Você que é saxofonista, você sabia que quando você estuda a linguagem do jazz, quando você estuda a ênfase, a concepção, as articulações do jazz, você consegue melhorar a sua performance no saxofone em outras áreas? Ainda que você toque em festas e casamentos, ainda que você toque na sua igreja, esse estilo, ele te auxilia na sua performance, ele te auxilia no seu reflexo, ele te auxilia na sua improvisação, ele te auxilia no processo de criação, no seu processo criativo, então o jazz é muito importante para quem toca o saxofone. Então eu estou aqui para apresentar para vocês um curso muito bacana, um módulo muito bacana de um dos nossos cursos, que é o curso A Linguagem do Jazz. São videoaulas totalmente dinâmicas e práticas, onde eu explico para você toda essa ênfase, toda essa articulação, a articulação do bebop, toco contigo em diferentes andamentos, os exercícios do Len Niehaus, que é um método de um escritor muito conhecido, todos quem conhece sabem da qualidade do material do Len Niehaus. Então a gente vai estar trabalhando essa ênfase do jazz para que você possa melhorar a sua performance, melhorar o seu contexto de improvisação, a sua linguagem de improvisação do bebop, as escalas de bebop, você vai entender isso muito bem nesse curso, ok? Você consegue fazer a inscrição desse curso bem baratinho no nosso site, que está aqui na descrição do vídeo. E detalhe, todas as aulas estão liberadas, não tem aquela coisa de uma aula por semana, as aulas são liberadas todas ao mesmo tempo, as videoaulas, e você consegue assistir no conforto da sua casa, na frente do seu computador, de acordo com a sua necessidade, ok? Não perca essa oportunidade. Curso A Linguagem do Jazz com seu amigo Ângelo Torres. Um abraço.